Onde está o seu namorado tão bonitão? Gabriel terminou com a Ana. Na realidade, fui eu que terminei primeiro. Acho melhor terminarmos. Por favor, não faça isso! Sua vida toda está enterrada, Ana. Quando você vai viver? Quando conseguir um marido? Por que não põe sua vida em ordem? Não é incrível? Vou me casar! Como conseguiu? Como? Eu fiz um curso. Como assim um curso? Liga para eles. Vai poupar tempo em encontros. E nesse curso, vou ensinar todos os segredos para conseguirem um marido. Esse curso está cheio de mulheres desesperadas e eu não estou desesperada. Quantos encontros ruins já tiveram? Não precisam responder? Eu imagino. Decidi dar uma oportunidade para o curso que a Tamara fez. Você caprichou, cunhadinha. Se querem mesmo conhecer alguém, tem que sair da sua zona de conforto. Não, não. Porque eu assim. O que você me acalte? Como você tá indo, Ana? Ele já deu um sinal de vida? Quanto tempo vocês não se falam? 2 semanas eu não entendo. Ele curtiu uma foto que eu postei... Ah! É ele? Merda de notícias. Ai, não. Ai, eu odeio isso.